Imagine você com o voo agendado para São Paulo, até mesmo para a praia, para o Recife, mas de repente cai um raio aonde? No aeroporto e alguns voos sofrem atraso, até mesmo são cancelados. Marco Antônio, que história é essa? Caiu um raio no aeroporto aqui em Santa Genoveva? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa tarde para você, Lucilio, para você, Luciana, especial para quem está em casa e acompanha o Jornal do Meio Dia. Isso mesmo, ontem no finalzinho da tarde, início da noite, caiu um raio no aeroporto Santa Genoveva e, por conta desse raio, a iluminação acabou. E a consequência foi que o sistema de balizamento, que garante a iluminação e uma correta aterrissagem mais segura para os pilotos, ele acabou sendo interferido e, por conta disso, por precaução para manter a segurança de todos os que estavam chegando ao aeroporto Santa Genoveva e também aqueles que iam sair, cinco voos foram impactados. No caso, quatro, inclusive, tiveram que ser cancelados e isso gerou uma revolta, inclusive, nas redes sociais. Teve gente aí publicando o seu descontentamento porque, você imagina, está chegando, já está quase em casa e aí você tem que voltar, tem que ir para outra localidade. Olha só os postes aqui, né, Marco, no Twitter. Acabamos de pousar em Brasília porque não foi permitido em Goiânia. A Camila continua ainda, estamos dentro do avião, estão dizendo que a pista está em teste, por mim já tinha descido aqui, já estava chegando na minha casa de carro. O pessoal desabafando aí nas redes sociais. Mas a Renata também, caos estabelecido por aqui. As filas estão enormes para realocar os viajantes. É um transtorno geral, falta estrutura em todos os sentidos, começar pelas companhias aqui. A remarcação poderia ser feita muito bem pelo aplicativo, porém, como não pode com poucos funcionários, sabe-se lá que horas sairei daqui. É frustrante mesmo. Tem o lado aí que poderia ser um atendimento melhor, Luciana, mas tem a questão da segurança, né? Melhor evitar do que colocar em risco uma grande quantidade de pessoas que estavam chegando ou que estavam saindo de Goiânia pelo aeroporto Santa Genoveva. Depois, cerca de três horas depois, o funcionamento do aeroporto voltou ao normal. Depois ali que os funcionários fizeram a manutenção no que precisava, mas houve essa consequência, esse transtorno. Teve gente que desceu lá em Brasília e teve que voltar para Goiânia de carro. Imagina só, você já está aqui e tem que pegar mais de duas horas ainda de rodovia. E diante disso, teve desabafo também no Instagram. Nós temos um vídeo de uma pessoa que relatou esse problema aí nos stories da vida. Vamos conferir. Boa noite. E o problema no nosso voo de Goiânia, velho, era para nós ter chegado às 7h50. E aí, parece que deu problema no aeroporto de Goiânia lá, que caiu um raio, não estava dando para pousar um treininho. Aí, mas a beca, a gente está aqui no aeroporto de Brasília, mano. Não, são as 3 horas já, né, velho? 4 horas. Esperando a nossa carona para Goiânia. Olha só. Que transtorno, né? O descontentamento dele, como você lembrou bem, muita gente tem que ir para Brasília, né? Um transtorno, mas a situação aparentemente está resolvida, mas já serve de alerta também para a infra-aérea. Providenciar algo que possa evitar problemas semelhantes no futuro. É que o mesmo raio não caia, né? No mesmo aeroporto, porque as pessoas não têm esses mesmos problemas. O mesmo, Lucila, eu tenho praticamente certeza, eu posso dizer 99,99% de certeza que não vai cair. Mas outro pode cair no mesmo local. É, porque o raio cai todo dia nos terminais da vida aqui da região metropolitana, infelizmente, porque é um absurdo. Mas vale a ressalto aí esse transtorno. Obrigado, viu, Marco? Até mais. Obrigado.